Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, escorpianos e escorpianas, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao Espaço Cristão. Eu sou o Felipe Santos e vamos para mais uma leitura semanal coletiva e intuitiva para o signo de escorpião. Mas lembre-se, essa é uma leitura coletiva e intuitiva, não vai ressonar com todos. Nem tudo que eu disser aqui vai ressonar na sua energia, pega para você somente aquilo que é seu e assista também o seu ascendente e a sua lua aqui no Espaço Cristão. Para quem ainda não assistiu a leitura de escorpião, março de 2024 da Xuliana, lá no nosso Brasil, e no final desse vídeo tem o card lá para você assistir, vale a pena dar uma conferida. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, ativar o sininho. A interação, a participação de vocês é fundamental, é importantíssima para nós aqui no Espaço. É através da sua participação que o YouTube entende que o vídeo é bom e ele recomenda para mais pessoas. Deixe nos comentários seu nome completo para você receber energia de cura reiki às quintas-feiras, tá? Para você que está chegando agora, sua primeira vez aqui, caiu de paraquedas, ou ficou curioso, curioso, que o título veio assistir, fica até o final. Se você gostar de energia, se inscreve no canal e vem fazer parte da família, tá legal? Gratidão por você assistir e leite, a promoção do mês das mulheres, ou seja, a promoção de 21% de desconto para todos os atendimentos e cursos durante o mês de março, continua de pé, tá? Vale só para as mulheres o desconto, mas a agenda está aberta para todos e todas, tá? O meu contato está na descrição do vídeo ou no comentário fixado, interessados é só entrar em contato. Vamos lá! Salve o universo, salve a luz, salve o amor. Vou tirar uma regência arcânica com o tarô egípcio para vocês. É a primeira vez que eu uso esse tarô numa leitura coletiva, tá? Vamos ver qual que é o arcano regente para escorpianos e escorpianas nesses próximos dias. Eu ia falar Libra, mas ainda bem que eu lembrei. Vamos lá, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença que eu sou, Deus, Deusa, tarô, espiritualidade, arcano regente para escorpião, a indecisão, enamorado, escorpianos e escorpianas indecisos em relação a uma escolha que precisarão fazer. Lente-se, você é a pessoa mais importante da sua vida, se ame para que você possa amar o próximo, tá? Acredite em você e decida por aquilo que realmente vai trazer crescimento, desenvolvimento, ascensão para você, escorpiana e escorpiana, beleza? Vamos lá, tarô, espiritualidade, divina presença que eu sou, Deus, Deusa, energia, possíveis acontecimentos, orientações e direcionamento para o coletivo de escorpião para esses próximos dias. Salve o tarô, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença que eu sou, Deus, Deusa. Vamos lá, energia para o coletivo de escorpião, energia para o coletivo de escorpião, seis de ouro na sombra, cavaleiro de espadas na sombra, torre na luz, vamos lá, vamos lá, vamos encender, rainha de copas, dez de copas na luz. Uau, agora eu não estou entendendo, não estou entendendo, não estou entendendo, vamos lá, energia, dois de espadas na sombra, diabo na luz, oito de paus na sombra, julgamento na sombra. Energia do baralho cigano para vocês, uma cartinha do baralho cigano para o coletivo de escorpião, uma mensagem do baralho cigano para escorpianos e escorpianas, dez de copas no centro da leitura, vocês estão prestes a alcançar uma grande realização, escorpião. Estão prestes a viver algo que vai trazer, que vai realmente lhe proporcionar uma felicidade muito grande, vamos entender melhor tudo isso. Vamos lá, aqui, a árvore, hum, tem escorpianos e escorpianas aí que vão criar a sua própria família, hein? Vamos cruzar uma colheita, vamos criar raízes. E o que parece aqui é que é emocional, é afetivo amoroso. Vamos ver aqui daqui a pouco. Não acredito que nós estamos falando de amor aqui para você, escorpiana e escorpiana. Salve, barulho da fita energética, erva de poder, erva curadora, vamos lá. Qual é a erva que se apresenta para escorpianos e escorpianas? Pitangueira, a ponderação e diálogo são as melhores ferramentas para manter sua energia física, mental e espiritual. Caraca fita energética condutor, chacrinha que atua todos os chakras. Mas essa é uma erva que traz aí uma potencialidade, uma ativação para os seus chakras. Então use roupas coloridas nesses próximos dias, tá legal? Vamos lá. Nós temos aqui os enamorados. Estamos falando de uma possível parceria, tá? De uma possível parceria através de uma escolha. Através de uma escolha. Eu não sei qual é exatamente a situação que você está vivenciando, escorpião. Eu vejo você aqui, olha o 10 de copas na luz. Você alcançando uma grande realização emocional, uma grande saciedade, né, sentimental. Eu vejo vocês muito felizes, muito contentes, tá? Parece que algum de vocês aí, é... Parece que algum de vocês aí estão sem perspectiva, tá? Não estão enxergando abundância, beleza. Mas tem alguém aí que chega. Presta atenção, porque o universo está falando assim. Vocês estão prestes a alcançar, mas presta atenção, porque sempre, antes de uma grande bênção, vem algumas pegadinhas. Vem algumas coisinhas. Você vai precisar prestar atenção para fazer a sua icônia mesmo, porque tem aqui... Olha, cavaleiro de espadas. Uma notícia que chega, alguma energia que chega no campo de escorpião, da qual o escorpião precisa tomar uma decisão, precisa se posicionar, mas, como eu estou falando, vocês estão indecisos. Parece que vocês estão com medo de embarcar numa nova jornada, mas há necessidade aqui de você ouvir sua intuição, sabe? De você estar receptiva, receptivo, para receber essa energia. O universo não vai te forçar nada. Ele vai colocar as coisas para você. Se você não quiser aceitar, aí é contigo. Agora, o cavaleiro de espadas na sombra, com dois de espadas na sombra, me fala muito de algo que chegou para vocês aí, mas que vocês não conseguem tomar posição. Vocês estão em cima do muro. Não sabem se vai ou se fica. Não sabem se quer ou se não quer. Aqui, nós temos a torre na luz. Momento aqui de você se construir. Momento aí de você se estabelecer, estabelecer uma base, para vocês alcançarem uma grande felicidade. O universo está trazendo essa energia justamente porque você passou por uma torre recentemente. Algo que realmente mexeu com você e por isso agora você tem dificuldade em tomar a sua decisão, se posicionar, mas o Nias está falando, olha, presta atenção em tudo o que você aprendeu até agora. Presta atenção em tudo o que você viveu. analisa, porque agora você está pronto, pronta para viver esse 10 de copa, viver essa realização. Você não precisa ter medo, você não precisa se sabotar, mas você precisa sair desse muro, tomar a sua decisão, porque ninguém vai te forçar nada. A Rainha de Paus fala de você aqui, a Rainha de Copas, aliás, com oito de Paus na sombra, me fala de você ouvir sua intuição diante de uma surpresa que chega, de algo muito rápido que vem na sua direção. E se você não escutar sua intuição, se você não estiver receptiva, receptivo, pode ser que você sabote essa realização, essa grande realização. Toma cuidado com as ilusões, com as mentiras, com as fantasias que você fica criando na sua mente. O diabo aqui na luz, ele fala de você materializando. Fala de bastante prosperidade, de harmonia, de uma energia que tem materialidade e não tem porque você ter medo. Parece que vocês aqui estão receosos demais com algo. Essa realização que chega para vocês, ela vem por merecimento. Agora, você precisa se posicionar. Você precisa mostrar para o inverso que você realmente quer. E aí sim ele traz. Enquanto isso, não chega. O julgamento está na sombra. É do seu merecimento, mas você está em cima do muro. Perdão, pessoal. A Siri ligou aqui sem querer. Parece que vocês não estão. Vocês estão com medo de se posicionar. Vocês estão com medo de avançar. Então, assim, se você não mostrar para o universo o que você quer, não vai chegar. Você precisa firmar o pensamento, firmar a intenção naquilo que você quer para você receber do universo. Senão, não vai funcionar. A árvore aqui fala de você criando raízes. Fala de você alcançando uma colheita. Mas a gente tem que lembrar que é um site de copas aqui como referência analógica. Você precisa se movimentar. Não dá para você ficar nessa indecisão. Nessa, não sei se eu vou, não sei se eu fico. Na hora de conversar. Oito de pau. Talvez o que esteja faltando é um pouco de diálogo. Uma conversa. Como está falando aqui na Carta das Pitangueiras. A ponderação e o diálogo são as melhores ferramentas para manter a sua energia física, mental e espiritual. Parece que vocês não estão conseguindo expressar o que vocês realmente sentem, o que vocês realmente querem. Nem mesmo para si mesmo. Então, está na hora de ressignificar algumas coisas. Olhar aí. Porque aqui, o centro da leitura é um 10 de copas. Você está com a faca e o queijo na mão. Agora, pega a faca e corta o queijo. Ninguém vai fazer isso por você. Você tem que cortar esse queijo. Você entende o que eu quero dizer? Então, é sobre isso. Refleta sobre toda essa energia. Gratidão pela tua existência. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Comenta. Compartilha. Ativa o sininho. Assista a leitura da Juliana lá no Alto Brasília. Escorpião. Março de 2024. E para quem estiver interessado em uma consulta, no atendimento, no curso. Você, mulher, tem 21% de desconto em tudo o que o Espaço Gratidão oferece até o final de março. Até o último dia, dia 31 de março. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato. O meu contato está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Beijo no coração. Namastê, gratidão. E até a próxima. Tchau, tchau.